No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a MBC Serviços. Hoje, aqui no estúdio da MBC Serviços, o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia Ministro, seja bem-vindo. Bom dia Kátia, bom dia a todos os nossos ouvintes que estão junto conosco em todo o Brasil. Na pauta do programa de hoje, o Outubro Rosa. As ações para reduzir os acidentes de trânsito e também os mutirões da saúde. O Ministro Alexandre Padilha já está aqui pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministro, já está na linha a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Ana Rodrigues. Bom dia. Bom dia Kátia, bom dia Ministro Alexandre Padilha. A gente gostaria de destacar justamente o Outubro Rosa e as atividades que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo em relação ao câncer de mama, que é a doença que mais afeta as mulheres aqui do Brasil. O Ministério da Saúde está aumentando a oferta de prevenção para tratamento do câncer de mama. Agora, tem um item muito importante, ministro, que é a questão da qualidade dos serviços oncológicos. Como garantir exames de qualidade para que nós possamos ter exames mais precisos? Bom dia, Ana. Bom dia a todos do Rio de Janeiro. Pedro, a sua pergunta é fundamental. Em primeiro lugar, garantirmos o acesso da população a esses exames. A mamografia, por exemplo, que é fundamental você identificar um tumor de mama antes que ele possa ter sinais e sintomas. O Ministério da Saúde tem feito um grande esforço para aumentarmos o número de mamografias no nosso país. No estado do Rio de Janeiro, nós aumentamos em 19% o número de mamografias no primeiro semestre desse ano, comparado com o primeiro semestre do ano passado, ou seja, está mais fácil para as mulheres fazerem o exame no momento correto. Agora, estamos apoiando o que nós chamamos de mamografia móvel para chegar na periferia das grandes cidades, nas cidades do interior, inclusive no Rio de Janeiro, numa grande parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. E mais do que ter o acesso ao exame, a qualidade desse exame. Pela primeira vez, o Brasil passou a ter um programa de controle de qualidade de mamografias. A partir de janeiro de 2013, todo laboratório, clínica privada, clínica pública que faça o exame de mamografia, ele vai ser obrigado a fazer o controle de qualidade desse exame. Essa é uma regra que vai garantir não só o acesso ao exame, identificar mais precocemente antes de ter sinais e sintomas, mas também que esse exame realizado pelas mulheres seja um exame de qualidade que possa orientar o médico e a equipe de tratamento a tratar precocemente quando precisa. Ana Rodrigues, você tem outra pergunta? Sim, Cátia. A ministra Alexandre Padilha, a gente gostaria também de destacar a questão das unidades móveis, como elas funcionam e como a população pode ter o acesso ao atendimento dessas unidades móveis. Essa foi uma decisão do Ministério da Saúde, Ana, exatamente para fazermos chegar mais perto na periferia das grandes cidades e nas cidades do interior esse exame de mamografia, para que as mulheres não tenham que se deslocar até o centro da cidade, às vezes tem situações que tinham que se deslocar até outros estados ou estados muito grandes do nosso país, deslocamentos de muitos quilômetros, até dias para fazer o exame. Então é uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, essa secretaria ela faz um cronograma dessa mamografia móvel, fecha isso com as prefeituras. Então as mulheres que precisam fazer mamografia devem procurar uma unidade de saúde mais próxima da casa delas, mostrar a idade dela, é importante fazer mamografia que aí a prefeitura aí na cidade do Rio de Janeiro, no estado inteiro, organiza quando que é a data que vem a mamografia móvel. Em alguns municípios não precisa esperar a mamografia móvel, você faz direto o exame dos mamóveis, que também tem aumentado o número no nosso país, tanto é que a gente conseguiu aumentar o número de mamografias. Obrigada Ana Rodrigues, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que participa conosco dessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia Ministro. Lembrando às emissoras que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministro, vamos agora a São Paulo, capital, conversar com a Rádio Capital AM de São Paulo, onde está Cid Barbosa. Bom dia, Cid. Bom dia, Cátia Sartori. Bom dia, ministro Alexandre Padilha. Ministro, está sendo anunciado aí um investimento de 4 bilhões e 500 milhões de reais no Plano Nacional de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer do Colo do Útero e de MAMA até 2014. Há verbas específicas para São Paulo? Bom dia, Cid. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. Esse é o volume de recursos para todo o Brasil e cada estado recebe quantidade de recursos na medida que vai realizando os exames preventivos que nós chamamos. Então, nós temos metas específicas para o estado de São Paulo. No estado de São Paulo, nós conseguimos um aumento já no primeiro semestre desse ano, um aumento de quase 14% do número de mamografias realizadas comparado com o primeiro semestre do ano passado, mas nós queremos ampliar ainda mais. Por isso que essa estratégia da mamografia móvel, que tem dado um bom resultado já em estados que têm cidades do interior, em regiões muito remotas, nós também queremos aplicar no estado de São Paulo em parceria com os municípios, com as prefeituras, com o governo do estado, exatamente nos bairros periféricos das grandes cidades, na região metropolitana, para chegar mais próximo às nossas mulheres no exame da mamografia. Você tem outra pergunta, Cid Barbosa, da Rádio Capital AM de São Paulo? Sim, Kátia. Ministro, estas unidades móveis, unidades oncológicas móveis para a realização de mamografia, essas unidades já existem, estão em fase de licitação? Como é que funciona isso? O Ministério da Saúde, no ano passado, em 2011, montou esse programa testando em alguns estados, sobretudo aqueles estados que têm um número maior de cidades do interior ou concentração de populações periféricas nas grandes cidades. Aí, no caso do estado de São Paulo, por exemplo, nós fizemos uma parceria com o Hospital do Câncer de Barretos, que mostrou para nós que utilizar carretas, mamografias móveis em algumas cidades do interior, facilita o acesso às mamografias às mulheres. A partir dessa avaliação que nós fizemos em alguns estados, agora nós soltamos o que nós chamamos de um edital de credenciamento universal. A gente credencia o serviço, estabelece em cada estado do país, em cada cidade, quais são os serviços que podem fazer esse tipo de exame. E a partir daí a gente repassa o recurso para o município e para o estado para que ele contrate esse serviço. Este é o programa Bom Dia Ministro. Eu sou Kátia Sartori. Estamos hoje com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos a Salvador, na Bahia, falar com a Rádio Excélsior AM, de Salvador, onde está Edson Santarini. Bom dia, Edson. Bom dia, Kátia. Bom dia, Ministro Alexandre Padilha. Ministro, as campanhas nacionais, como a de vacinação, câncer de mama, essa de câncer de colo de útero e outras, geralmente ganham força no período que são veiculados nas mídias. E depois, a população passa um sufoco danado nas suas cidades de origem e até mesmo para fazer simples exames de prevenção. Como garantir que essas políticas, que essas ações sejam efetivas e não pontuais? Você está correto, Edson. Bom dia para você e para todos que estão nos ouvindo na Bahia. É fundamental que a gente reorganize os serviços de saúde para que essa oportunidade, o acesso aos exames, ao tratamento, seja algo constante. Para isso, o Ministério depende muito da parceria com os estados e com os municípios. O Estado da Bahia foi um dos estados onde nós fizemos a primeira decisão da modelagem desse esforço de mamografias móveis e, só para você ter uma ideia, aumentou no primeiro semestre desse ano, comparado com o primeiro semestre do ano passado, em 42% o número de mamografias realizadas no Estado da Bahia. Ou seja, esse programa que aí na Bahia a gente realiza em parceria com o governo do Estado da Bahia tem feito com que os exames cheguem mais próximos às mulheres, sobretudo na cidade do interior ou na periferia das grandes cidades e de forma mais regular, mais constante. Assim também o acesso ao tratamento. Para você ter uma ideia, Edson, hoje no Brasil, por ano, são realizados 30 milhões de tratamentos, procedimentos para o câncer no nosso país. Mas o acesso ainda é muito desigual. Por isso que o Ministério da Saúde, além de garantir cada vez mais o esforço de ter acesso aos exames, também está montando um grande plano de expansão dos centros de radioterapia no Brasil, para que a gente leve cada vez mais aceleradores lineares, centros de radioterapia para o interior do Estado do país, sobretudo na região Norte e Nordeste. No Estado da Bahia, nós estamos inaugurando um novo centro de radioterapia em Feira de Santana. Queremos inaugurar também em Juazeiro, chegando mais próximo de onde as pessoas vivem, sobretudo no interior. Você tem outra pergunta, Edson Santarini, da Rádio Excel, senhor AM de Salvador? Grande abraço. Obrigado, satisfeito. Obrigada também à Rádio Excel, senhor, que participou com a gente desse programa. Bom dia, ministro. Ministro de Salvador, vamos a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, falar com a Rádio Farroupilha AM, onde está Carlos Mota. Bom dia, Carlos. Bom dia, Kátia. Bom dia, senhor ministro. Escapando um pouquinho da pauta sugerida, senhor ministro, nós aqui na rádio recebemos muitas mães carentes de crianças que são resistentes à lactose. E essas pessoas procuram, então, através do governo federal, do governo estadual, receber este leite especial a essas crianças. E, via de regra, é necessário que elas procurem a justiça para que a justiça determine o recebimento deste leite para essas crianças que são alérgicas. Há alguma forma, senhor ministro, ou há algum projeto que vise facilitar com que essas mães carentes tenham acesso a esse leite especial para seus filhos? Bom dia, Carlos. Um prazer você poder falar contigo e você fazer essa pergunta, porque é uma pergunta bastante importante. Em primeiro lugar, é sempre fundamental a gente estimular o aleitamento materno, o aleitamento natural. Então, é fundamental as pessoas saberem que o aleitamento materno garante proteínas, um alimento mais completo, além do contato do afeto da gestante e da mãe com o filho, num momento tão especial do desenvolvimento da criança, e que outras opções de leite sejam utilizadas apenas nas situações onde exista um diagnóstico que identifique essa necessidade. Nesse caso, quando tem esse diagnóstico, o Ministério da Saúde tem uma parceria com os estados e com os municípios sobre alguns medicamentos mais especializados, alguns tipos de dietas mais especializados, que são adquiridas diretamente pelo Ministério da Saúde, e uma outra parte é a responsabilidade dos estados e municípios. No caso, alguns tipos de fórmulas de leite, fórmulas lácteas, que possam ser utilizadas nas pessoas que têm, nas crianças que têm intolerância à lactose. E é fundamental que seja utilizado só naquelas que realmente têm intolerância à lactose. Então, o Estado organiza, o governo do Estado, junto com os municípios, que organiza a distribuição desse tipo de leite especial para as crianças que têm esse tipo de intolerância. Além disso, nós temos ampliado muito a oferta de medicamentos. Só para você ter uma ideia, aumentou em 47% os tipos de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde no ano passado, em 2011, agora apresenta em 2012. Exatamente para que as pessoas não tenham que recorrer à justiça, como você falou. Recentemente, nós colocamos seis tipos novos de medicamentos para as doenças pulmonares e remédios de graça dentro das unidades de saúde ou na farmácia popular. O próprio fato de termos colocado os remédios de graça para hipertensão e diabetes e agora para asma na farmácia popular, em um ano e meio aumentou em quatro vezes o acesso das pessoas a esses medicamentos de graça e com isso pela primeira vez reduzindo as internações, Carlos. Carlos Mota, da Rádio Farroupilha, você quer fazer outra pergunta para o ministro Padilha? Obrigado, Kátia. Muita paz, muita saúde e felicidades a ambos. Para você também, aí da Rádio Farroupilha, que participam com a gente do Bom Dia, Ministro. Ainda no Rio Grande do Sul, ministro, vamos a Porto Alegre agora, falar com a Rádio Bandeirantes AM, a rádio que está agora no comando de Bibiana Borba. Bom dia, Bibiana. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Alexandre Padilha. Ainda sobre o câncer de mama, nesse outubro rosa, uma questão que nos preocupa aqui no Rio Grande do Sul, que é um dos estados com a maior incidência do câncer, um projeto que ainda está em tramitação, um projeto de lei propondo o início do tratamento pelo SUS nos casos de diagnóstico do câncer de mama, que esse prazo seria de até 60 dias. A reclamação de muitas mulheres de que há uma demora no início do tratamento pelo SUS. Qual é a sua posição em relação a esse projeto de lei, ministro? Bom dia, Bibiana. Bom dia a todos aí da Rádio Bandeirantes AM em Porto Alegre. O tratamento precoce é fundamental. Tem duas questões que podem salvar uma vida e dar mais qualidade de vida para uma pessoa no enfrentamento ao câncer. Primeiro, o diagnóstico precoce. Por isso a importância em relação ao câncer de mama, que as mulheres realizem regularmente a mamografia, não esperem que existam sinais ou sintomas. Isso pode retardar muito o diagnóstico e com isso complicar o tratamento, piorar a qualidade de vida daquela pessoa. E segundo, como você falou, assim que tiver o diagnóstico, poder ter acesso o mais rápido possível ao tratamento. Esse é um grande desafio para o nosso país ainda, viu, Bibiana? O acesso ao tratamento é muito desigual no nosso país. Os serviços são muito concentrados nas capitais da região sudeste e sul. Por isso que o Ministério da Saúde tem feito um grande investimento agora para que os centros de radioterapia estejam nos estados da região norte, nordeste e centro-oeste e nos municípios do interior da região sul e da região centro-oeste. O Brasil, para você ter uma ideia, faz hoje a maior aquisição de equipamentos de radioterapia, chamados aceleradores lineares. É um programa tão robusto, tão intenso de aquisição de equipamentos, que nós colocamos, inclusive, como um dos critérios para as empresas que venham a fornecer esses equipamentos para o Ministério da Saúde, que elas sejam obrigadas a montar uma indústria, uma fábrica aqui no Brasil. Porque só existem dois fornecedores mundiais desse tipo de equipamento e o Brasil, como vai fazer o maior programa de instalação de centros de radioterapia, está exigindo, inclusive, que a indústria seja montada aqui no Brasil. Serão 80 novos centros de radioterapia com foco no interior, então, no interior do estado do Rio Grande do Sul, exatamente para que o acesso ao tratamento, seja cirúrgico ou seja de radioterapia ou quimioterapia, seja o mais precoce possível para a gente melhorar a qualidade de vida e poder enfrentar o câncer. Porque a gente tem que reforçar a ideia. O câncer é uma doença que, se a gente diagnosticar logo no começo, de forma precoce, e tiver acesso ao tratamento, o câncer tem cura, sim. Bibiana Borba, da Rádio Bandeirantes, de Porto Alegre. Você tem outra pergunta? Cátia, ainda para o ministro Alexandre Padilha, então, o maior entrave no início do tratamento seria a falta de equipamentos em regiões mais afastadas depois do diagnóstico, porque a gente fala muito na necessidade do diagnóstico precoce, mas o diagnóstico e depois, se o tratamento for atrasado, acaba uma evolução do câncer, né? A gente não pode prever o que pode acontecer. Ainda o entrave é essa falta de equipamentos no interior? Eu diria que, em primeiro lugar, sempre é fundamental o diagnóstico precoce, né? Antes de mais nada, fazer o diagnóstico. E o segundo passo é ter o acesso ao tratamento o mais rápido possível. Eu citei os centros de radioterapia, que são a aquisição dos equipamentos, mas é lógico que o equipamento sozinho não funciona, né? Ele não resolve o problema do tratamento. É combinar não só a aquisição de equipamentos, como nós estamos fazendo, mas temos cada vez mais médicos especializados em oncologia e radioterapia e que venham trabalhar no interior, ou seja, montar centros completos. O Ministério da Saúde não é o responsável, né? Nunca foi pela formação dos especialistas, mas desde 2011 nós resolvemos entrar em campo com recursos próprios do Ministério da Saúde para que se amplie também a formação dos especialistas de tratamento de câncer no país. Sobretudo temos o que a gente chama de vagas de residência da formação dos especialistas em oncologia, em radioterapia, no interior dos estados, no interior do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Abrir mais programas de residência médica e oncologia no interior do estado do Rio Grande do Sul e nas capitais da região norte e nordeste, onde é muito defasado também a formação de oncologistas. Então, temos o centro de tratamento completo, com equipamento, com quimioterapia e com médicos especializados em oncologia. Esse é o grande desafio que nós temos hoje, porque o acesso ao tratamento é muito desigual no nosso país ainda. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e o nosso convidado de hoje, o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que a íntegra dessa entrevista, o áudio e o vídeo, estão em www.ebc-serviços.ebc.com.br. Ministro, vamos agora a Belém do Pará conversar com a rádio Belém FM, onde está Antônio Carlos. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Belém FM participando mais uma vez desse programa especial. Ministro, a relação à saúde aqui no Pará, para ter uma ideia, na imprensa, nos jornais aqui em Belém, aqui no Pará, saiu a matéria que todo dia continuam ainda morrendo mães, as crianças, crianças morrendo na porta da Santa Casa de Belém, e continua também a greve aqui dos funcionários de saúde. Para ter uma ideia, somente 100% estão aí trabalhando em regime de emergência. Você faz tanto investimento, tanta dedicação à saúde, mas na prática, aqui em Belém, no Pará, a gente não vê isso. Qual o motivo, ministro? Bom dia. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia a todos que estão nos ouvindo na rádio Belém FM, tanto em Belém, quanto em toda a região metropolitana, em todo o estado do Pará. Antônio Carlos, essa situação nos preocupa muito. O Ministério da Saúde, por exemplo, fez um investimento de mais de 70 milhões de reais na rede Segonha e no estado do Pará, exatamente porque dependemos da parceria com os estados e com os municípios para reduzirmos a mortalidade materna e darmos mais qualidade ao acesso ao atendimento do parto, ao momento do nascimento da criança. Aí um dos grandes focos do Ministério da Saúde, por exemplo, é a reestruturação da Santa Casa, que fica aí em Belém, e também os serviços de atendimento, de maternidade no interior do estado. Ampliamos muito leitos de UTI, tanto em Belém, quanto nas regiões de Santarém, nas regiões de Marabá, nas regiões de Itucuruí, para que um atendimento com mais qualidade chegue a toda a população. Uma outra preocupação que nós temos é exatamente o que você falou, que vários municípios da região metropolitana estão numa situação de uma greve dos profissionais. Isso preocupa muito o Ministério da Saúde, porque isso não pode afetar a qualidade do atendimento da população. O Ministério da Saúde identificou os maiores prontos-socorros do país, montou um programa chamado SOS Emergências, exatamente para mexermos naqueles serviços onde existe a mais baixa qualidade no atendimento no SUS, a situação mais crítica, que são os grandes prontos-socorros, serviços de urgência e emergência. E aí nós temos o Hospital Metropolitano, que fica em Anarindeu, aí na divisa entre Anarindeu e Belém, onde o Ministério da Saúde passou, desde o ano passado, novembro do ano passado, acompanhar esse hospital, ajudar na reestruturação, reorganizar o trabalho interno, identificar onde precisa ter mais médicos, colocar mais médicos, enfermeiros, ampliar os leitos, agora está com um investimento grande em reforma. E nós vimos com um trabalho importante nesse hospital, com redução, por exemplo, do número de macas nos corredores, até agosto desse ano, com as pessoas podendo ficar em um local mais digno, com mais qualidade. Só que de setembro para cá, voltou a ter uma pressão muito grande nesse hospital, exatamente por conta da greve em vários municípios da região. Essa situação que preocupa muito o Ministério da Saúde, nós temos alertado fortemente isso aos municípios, e a nossa parceria com o Governo do Estado aí no Pará, e a gente torce muito, inclusive, para que passou as eleições municipais já, nos vários municípios, já ultrapassou esse momento, que se retome as ações, e que, sobretudo, se consiga fazer com que os outros hospitais passem a funcionar, para que não se recarregue tudo no Hospital Metropolitano. Antônio Carlos, da Rádio Belém FM, você tem outra pergunta? Eu só quero afirmar aqui, para ter uma ideia, o Hospital Metropolitano aqui do Pará, de Belém, aqui na BR, a maioria dos equipamentos estão quebrados, não estão funcionando. Então, o que acontece? Além da greve, dos profissionais de saúde, também estão em braço cruzado, porque não tem como trabalhar por máquinas quebradas que não estão funcionando. Isso aí é uma pura realidade que acontece aqui no Hospital Metropolitano de Belém. E outra coisa, ministro, nós estamos fazendo parceria com órgãos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, fazendo uma parceria com a Belém FM, fazendo todo mês umas campanhas, preventivas sobre a saúde. Graças a Deus, ainda dá resultado essa parceria com a Belém FM e órgãos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E prestamos também um dia, também em parceria com o Ministério da Saúde, também para a gente, juntos, fazer a nossa parte, ajudar também a comunidade que precisa, também, de uma prevenção, de uma orientação na área de saúde. Muito obrigado, ministro. Bom dia. Muito obrigado, viu, Antônio Carlos. E o Ministério da Saúde tem todo interesse nessa parceria com a imprensa, com os órgãos que chegam mais perto da população, exatamente para reforçarmos a orientação à população, sobretudo, aí no caso do Estado do Pará, a população que vive nos municípios do interior, na área rural, na região ribeirinha. A gente estava falando aqui do câncer de mama e do câncer de colo de útero. O Estado do Pará é ainda um dos estados que tem maior incidência do câncer de colo de útero, então é fundamental que esse exame chegue no interior do Estado. Este é o programa. Bom dia, ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro, vamos agora a Curitiba, no Paraná, conversar com a rádio difusora 590M. Irajá Baran, bom dia. Muito bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Alexandre Padilha. Ministro, está circulando aqui no Paraná, na capital paranaense, o abaixo assinado de um projeto de lei de iniciativa popular que prevê a destinação de 10% da arrecadação da União para a saúde. Como o senhor avalia essa proposta e o fato dela ser uma proposta de iniciativa popular, ministro? Bom dia, Irajá. Bom dia a todos de Curitiba, do Estado do Paraná. Em primeiro lugar, toda vez que a população busca se manifestar sobre um tema tão importante como a saúde, nos deixa bastante felizes, bastante animados, ainda mais eu como médico, como profissional de saúde e como ministro da Saúde da Presidenta Dilma, ainda mais é importante que a população se manifeste, que debata. É fundamental que a gente enfrente essas duas questões. Por um lado, termos mais recursos, por isso que a Presidenta Dilma tem colocado ano a ano mais recursos para a saúde, estabelecendo como uma grande prioridade do governo da Presidenta Dilma colocar mais recursos para a saúde, mas também nós precisamos investir melhor aquilo que nós temos. Nós podemos e conseguimos, sim, fazer mais com o que nós temos. Para você ter uma ideia, Irajá, o Ministério da Saúde, no ano de 2011, conseguiu fazer uma economia de 1,8 bilhões de reais só na forma de termos mudado como se compra o medicamento, centralizando a compra de alguns itens, renegociando preços, comparando com preços internacionais. E essa economia de 1,8 bilhões de reais nos permitiu colocar o remédio de graça para hipertensão e para diabetes e agora para asma na farmácia popular, aumentando em um ano quatro vezes o acesso das pessoas a esse medicamento e com isso, inclusive, reduzindo as internações para hipertensão e diabetes. Agora, o remédio para asma que funciona a partir de junho desse ano, também já teve um aumento importante em alguns estados, chegando a mais do que dobrar o acesso em três meses e o Ministério da Saúde acredita que o acesso aos medicamentos de graça, mais perto de onde as pessoas vivem ou se tratam, além de dar mais qualidade de vida a essas pessoas, além de reduzir o sofrimento, melhorar a saúde dessas pessoas, também significa uma forte economia de recursos para o Sistema Único de Saúde, porque mostrou, por exemplo, em relação ao remédio para diabetes, que quando as pessoas têm acesso ao remédio de graça, mais perto de onde vivem, onde se tratam, reduzir o número de internações e com isso, economizando recursos da saúde para ampliar o acesso de serviços para as pessoas que mais precisam. Irajá Baranda, Rádio Difusora de Curitiba, você tem outra pergunta para o Ministro Padilha? Sim, mesmo em relação a essa série de denúncias envolvendo planos de saúde, preços abusivos, falta de cumprir aquilo que está colocado no contrato, isso acaba prejudicando, de certa forma, o trabalho do Ministério da Saúde em relação à população de baixa renda que não tem acesso a esses planos de saúde, ministro? Irajá, o Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Saúde Suplementar, inaugurou esse ano um modelo novo de monitoramento em relação aos planos de saúde. Quando nós começamos a gestão em 2011, no ano passado, nós colocamos em consulta pública para a população opinar, os planos de saúde opinarem, regras de prazos máximos que os planos de saúde são obrigados a cumprir para a marcação de uma consulta, a marcação de uma cirurgia, realização de exames, realização de internações. Essas regras começaram a funcionar a partir desse ano, janeiro desse ano. De três em três meses, o Ministério da Saúde publica um relatório, uma avaliação, um monitoramento do cumprimento dessas regras. E aí, a opinião, a queixa feita pelo usuário é fundamental, porque o principal fator, o critério que o Ministério da Saúde utiliza, se está sendo ou não cumprido esse prazo, é a queixa feita pelo usuário. Quem tem o plano de saúde apresentar a queixa do 0800 da ANS. Em julho desse ano, nós fizemos o primeiro ciclo de suspensão de direito de venda. O que é isso? O plano de saúde, ele não pode mais vender para mais pessoas, incluir novas pessoas naquele plano de saúde, enquanto ele não atender adequadamente as pessoas com quem ele já tem contrato. O primeiro ciclo de suspensão foi feito em julho. Três meses depois, agora, no final de setembro, nós fizemos o segundo ciclo de suspensão para mostrar para as operadoras que esse ciclo é para valer, que é uma regra que vai funcionar, para valer, que o Ministério da Saúde vai continuar monitorando se está sendo cumprido ou não os prazos. E aquelas operadoras que reorganizaram os serviços, contrataram mais clínicas, contrataram mais hospitais, passaram a atender bem os seus usuários, voltaram a ter o direito de incluir mais pessoas. Nós estamos mexendo em algo bastante sensível para as operadoras, para os planos de saúde, que é exatamente na remuneração delas, na capacidade de arrecadar mais recursos de forma pedagógica, mostrando que só poderão vender para mais pessoas, se atenderem de forma adequada as pessoas com quem já tem contrato. Você tem outra pergunta, Irajá Baranda, Rádio Difusora de Curitiba. A participação do ministro, essa oportunidade de a gente questionar o ministro em relação à situação de saúde que tanto preocupa a população brasileira. Obrigado, ministro. Obrigada, então, Irajá Baranda, Rádio Difusora 590M de Curitiba, que participa com a gente do Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos de novo ao Rio de Janeiro, só que agora nós vamos conversar com a Rádio CBN do Rio, onde está a Mariara Leal. Bom dia, Mariara. Bom dia. Bom, ministro, nós sabemos que as mulheres que têm câncer de mama acabam sofrendo muito também com os efeitos psicológicos da doença, que abala a autoestima e atinge também a sexualidade. O governo pensa em oferecer algum tipo de acompanhamento psicológico às pacientes? Bom dia, Mariara. É um prazer poder falar contigo na Rádio CBN do Rio de Janeiro. Isso que você falou é algo fundamental, né? O cuidado ao câncer cada vez mais é um cuidado multiprofissional. Não é só o médico especializado em oncologia, o radioterapeuta, o cirurgião quando precisa fazer uma cirurgia, mas é uma equipe multiprofissional. Você sabe que o Ministério da Saúde não gerencia hospitais. Os hospitais são gerenciados pelos estados e municípios. Mas aí no caso do Rio de Janeiro, nós temos o exemplo do INC, o Instituto Nacional do Câncer, que é gerenciado diretamente pelo Ministério da Saúde, onde o cuidado a essas mulheres é feito por uma equipe multiprofissional, inclusive envolvendo as famílias. O Ministério da Saúde tem hoje um programa chamado Melhor em Casa, apresenta a Dilma, que lançou esse programa, onde nós fazemos com que o conjunto da população possa ter acesso àquilo que a medicina aprendeu nos últimos 20 anos, que alguns tratamentos, alguns procedimentos podem ser feitos melhor na casa da pessoa, se levarmos os médicos, os equipamentos, os insumos, os medicamentos para a casa da pessoa, ao invés de ela ter que ficar muitos dias internadas no hospital. E o tratamento do câncer é um dos grandes exemplos do Melhor em Casa. Inclusive, aí no caso do estado do Rio de Janeiro, nós temos uma equipe específica, equipes específicas do Instituto Nacional do Câncer, que continua acompanhando o tratamento das pessoas na casa delas, com a equipe multiprofissional, que envolve psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta quando necessário, os profissionais vão até a casa das pessoas e isso também envolve muito a família, porque o envolvimento da família ajuda muito no alívio ao sofrimento, na orientação ao problema da família e na melhor qualidade de vida dessas pacientes. Você tem outra pergunta, Mariara Leal, da Rádio CBN do Rio? Tenho sim. Bom, esse programa Melhor em Casa, ele consegue chegar também às localidades onde não existe posto de saúde ou hospital público? Mariara, esse programa, o esforço dele é exatamente poder fazer com que alguns procedimentos possam ser feitos na casa das pessoas, as equipes são ligadas ou aos hospitais ou aos serviços especializados, é importante serem ligadas aos hospitais ou serviços especializados, exatamente porque a pessoa está na casa, se ela precisar de algum tipo de intercorrência, precisa ser internada, precisa ser deslocada de volta para o hospital, então ter esse acesso ao serviço, cobertura do SAMU é importante também, nós temos experiências interessantes aí no Rio de Janeiro, por exemplo, numa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, nós implantamos o Melhor em Casa para as pessoas que têm um problema chamado pé diabético, que as pessoas que têm diabetes por muitos anos começam a ter problemas de varizes, vasculares na perna das pessoas, isso às vezes pode levar a situações de amputação do pé, e esse programa Melhor em Casa vai com as equipes na casa da pessoa para prevenir, antecipar esse risco de amputação, faz os cuidados necessários na parceria com as equipes do Hospital Miguel Couto, que faz parte desse programa SOS Emergências do Ministério da Saúde, inclusive acompanhando as pessoas que estão na casa com imagens, leva através do celular, tira foto para um acompanhamento direto de como que está a evolução do problema do pé diabético. Este é o programa Bom Dia Ministro, estamos hoje com o Ministro da Saúde Alexandre Padilha, respondendo a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia, estamos no rádio e na televisão. Ministro, vamos agora conversar com a Rádio Atividade FM 107,1 aqui de Brasília, Fábio Santos, bom dia. Bom dia, Cátia Sartório, bom dia, Ministro Alexandre Padilha. A minha pergunta primeira seria em relação ao mutirão de cirurgias ortopédicas. Cinco estados já receberam mutirão de cirurgias, Curitiba, Porto Velho, Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, São Paulo e também Caruaru. Ministro, esse procedimento de atendimento às cidades, ele tem sido aleatório ou segue algum roteiro de estudo, de demanda no sentido da redução dessas filas de espera para essas cirurgias eletivas? Fábio, bom dia, é um prazer poder falar com todos aqui de Brasília e região. É importante saber, esse programa é para o Brasil inteiro. Os recursos estão disponíveis para todos os estados, todos os municípios em todo o país. O Ministério da Saúde já conseguiu no ano passado aumentar em 65% o número de cirurgias comparado com o ano de 2010, mas nós queremos aumentar ainda mais em 2012 exatamente para reduzir as filas, reduzir o tempo de espera que existe para uma pessoa fazer uma cirurgia ortopédica, como você falou. às vezes a pessoa espera um ano, um ano e meio para fazer a cirurgia e isso não está correto mesmo com a cirurgia que não é de urgência. Essas cinco cidades que você comentou foi onde a gente fez um ato de lançamento do programa, de mostragem do programa, mostrar para as pessoas, para a população como está acontecendo, inclusive vários passos desse programa. Ele acontece no Brasil inteiro, inclusive aqui no DF nós tivemos já no ano passado um aumento de 70% no número de cirurgias, as cirurgias de catarata realizadas comparado com o ano 2010, aumentou 32% quando a gente pega todos os tipos de cirurgias que podem ser realizadas através desse programa no ano passado e esse ano nós queremos aumentar ainda mais. Numa forte parceria com o GDF, com o governo do estado, nós estamos fazendo um grande esforço para reduzir as filas de cirurgia. O que o Ministério da Saúde fez? Colocou mais recursos, duas vezes mais recursos para os estados e municípios poderem contratar os hospitais para que as equipes trabalhem no terceiro turno, num sábado, num domingo, nesse grande esforço de reduzir as filas. Nós estamos com a forte parceria aqui com o GDF, inclusive com o envolvimento do próprio governador que é meu colega médico também, inclusive ele participou de uma cirurgia num dia desses nesse mutirão. Fábio Santos da Radioatividade FM aqui de Brasília, você tem outra pergunta? Sim, eu queria perguntar ao ministro Alexandre Padilha sobre a questão da lei da cadeirinha, recentemente em contato com o pai, ele tem uma criança de sete anos, ele me disse o seguinte, em função do filho dele ter sete anos, já ter um certo desenvolvimento, é grande, é desenvolvido, ele achava, de certa forma, exagerada essa medida da lei da cadeirinha, no entender dele, não precisava botar o filho na cadeirinha ou em algum assento desenvolvido, algum elevado no banco de trás. Esse tipo de pensamento do pai, da mãe, essa falta de informação, muitas vezes, ela tem sido esse entrave maior para a execução da lei da cadeirinha no Brasil, ministro? Fábio, para você ter ideia da importância da lei da cadeirinha, nós vínhamos ao longo do ano 2000, todo ano, aumentando o número de crianças que morriam vítimas de acidentes de carro. Depois que foi instituída a lei da cadeirinha, é a primeira vez que um ano depois existiu a redução de óbitos. Nós tivemos a redução de 23% no número de óbitos de crianças e acidentes de carro. Para você ter ideia, isso significa como se uma criança fosse salva por semana, ou seja, evitamos uma morte de uma criança toda semana. A lei estabelece as regras da cadeirinha de 0 até 7 anos incompletos. Depois de 8 a 10 anos, a obrigatoriedade de um cinto chamado cinto 3 pontos para as crianças usarem nos carros. É lógico que ao longo do desenvolvimento você vai usando equipamentos diferentes. É muito importante quando um pai ou uma mãe for comprar o equipamento, ver se ele tem a certificação do Inmetro. Com a certificação do Inmetro, ela vai poder ver qual é o equipamento adequado para o tamanho da sua criança. Ali é possível, tem vários modelos diferentes, exatamente para proteger as nossas crianças. Eu diria que todo esforço que a gente possa fazer para proteger as nossas crianças, evitar óbitos das nossas crianças, vale a pena. Por isso que é fundamental que esses dados que mostram a redução nos óbitos, pela primeira vez, uma redução nos óbitos assistentes de carro envolvendo as crianças, que isso sirva de estímulo para os pais, para as mães, para todos nós, os órgãos públicos, a imprensa, para reforçarmos essa orientação à nossa população e, combinado com isso, reforçarmos a fiscalização dessas medidas. Porque os dados do Ministério da Saúde mostram que quando existe fiscalização da lei seca, fiscalização da lei da cadeirinha, fiscalização do uso do capacete, são essas ações que reduzem o número de óbitos dessa verdadeira epidemia que nós temos no Brasil ainda de assistentes de carro e de moto. Obrigada, Fábio Santos, da Radioatividade aqui de Brasília, pela participação no Bom Dia, Ministro. Ministro Alexandre Padilha, agora vamos a Recife, Pernambuco, conversar com Hélida Regis, que está na rádio Boas Novas, 580M, de Recife. Bom dia, Hélida. Bom dia, bom dia, ministro Alexandre Padilha. Ministro, existe algum fator que dificulte a chegada de mais mamógrafos nas unidades de saúde aqui do país? Bom dia, Hélida, é um prazer poder falar contigo, poder falar com Recife e todo o estado de Pernambuco. Hélida, o Ministério da Saúde fez um levantamento da produção dos mamógrafos existentes no Brasil. E quando a gente vai ver a quantidade de mamógrafos, o Brasil tem mamógrafos o suficiente para fazer duas vezes mais exames do que seria necessário realizar para fazermos o rastreamento das mulheres a partir dos 50 anos de idade, que é a população alvo dos esforços de rastreamento do câncer de mama. E nós fomos visitar cada mamógrafo e vimos, inclusive, que a maior parte deles produziam abaixo da média que poderiam produzir, alguns estavam parados, colocamos a auditoria do Ministério da Saúde, dos mamógrafos que eram de municípios, dos estados ou de clínicas privadas, inclusive, isso nos deixa muito felizes porque resolveu esse problema daqueles que estavam parados, daqueles que foram investigados, continuam com a auditoria permanente, colocando eles para funcionar. O fundamental, nós não precisamos ter um mamógrafo em cada unidade de saúde, o fundamental é ter mamógrafo suficiente e funcionando diariamente para que as pessoas tenham acesso a esse exame. Por isso, a estratégia dos mamógrafos móveis também, porque isso pode facilitar o acesso às mulheres, sobretudo na periferia das grandes cidades e nas cidades do interior. o estado de Pernambuco participou desse primeiro programa piloto no ano passado para estruturar o programa da mamografia móvel e é um dos estados prioritários para o Ministério da Saúde para que se amplie o acesso às mulheres nas periferias das grandes cidades, no interior, a esse exame. Em relação às mamografias no estado de Pernambuco, você tem uma ideia com esse programa, nós aumentamos em 41% o número de mamografias realizadas no primeiro semestre desse ano, comparado com o primeiro semestre do ano passado pelo Sistema Único de Saúde e aumentou em 47% quando a gente pega a faixa etária prioritária do Ministério da Saúde que é a partir de 50 anos. Por isso que com a intensificação desse programa de mamografias móveis nós queremos chegar mais perto para as mulheres terem acesso a esses exames. Obrigada, Hélida Regis da Rádio Boas Novas 580M Rede Brasil de Recife pela participação. Ministro, vamos agora a Curitiba no Paraná. A Rádio Banda B de Curitiba que está no ar. Denise Melo, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Aqui na Curitiba, na região metropolitana, como em vários locais, existe esse problema da questão das consultas com especialidades. Mas aqui, inclusive, na campanha política, muito está se discutindo isso, o grande problema que eu imagino que é comum em outras regiões metropolitanas é que não há planejamento suficiente para uma capital quando tantos municípios, pessoas dos outros municípios da região metropolitana vêm buscar atendimento de saúde na capital paranaense. E aí, o grande questionamento e muitos candidatos falam também que é um problema de falta de investimento na saúde nesses municípios na região metropolitana. Prefeituras que não têm dinheiro e não têm condição de oferecer esse tratamento e aí acaba fazendo um gargalo nas unidades de saúde das capitais como Curitiba. Como resolver isso, ministro? Como é que o governo vê essa questão? Acho que essa é uma questão fundamental. Nós precisamos descentralizar cada vez mais o acesso aos serviços de saúde. É lógico que alguns tipos de tratamento sempre vão acontecer nas capitais. Por exemplo, Curitiba, num programa do Ministério da Saúde, é uma das cidades referência para o transplante de órgãos. O Brasil tem o maior programa de transplante de órgãos do mundo, um programa público. Nós batemos o recorde mundial no número de transplantes do ano passado, reduzimos em 23% a fila de transplantes de órgãos do nosso país e vamos aumentar cada vez mais. Mas alguns procedimentos devem ser feitos cada vez mais próximos da cidade. Estava citando o exemplo aqui da mamografia, da importância da realização desse exame mais próximo de onde a pessoa vive, mora ou trabalha. E o esforço do Ministério da Saúde é fazer com que os mamógrafos estejam distribuídos mais próximo de onde a pessoa vive ou mora ou mamógrafos fixos ou através desse programa de mamografia móvel. Estava comentando aqui alguns estados que já aplicam esse programa chegaram a aumentar em 40, 43% o número de mamografias realizadas na faixa prioritária, na faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde comparado com o ano passado. O estado do Paraná tem crescido o número de mamografias mas é importante que a gente cresça cada vez mais na parceria com o estado e com os municípios. Um outro esforço é levar os tratamentos de radioterapia para o interior do estado do Paraná. Nesse programa de expansão de radioterapia nós mapeamos junto na parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná e com os representantes dos municípios no interior quais eram os serviços que nós precisávamos nas regiões do interior do estado do Paraná para que as pessoas não precisem vir até Curitiba para se tratar. Obrigada Denise Mello da Rádio Banda B de Curitiba pela participação. Vamos agora a Goiânia, ministro conversar com a Rádio Terra FM onde está Carlinhos do Esporte. Bom dia Carlinhos do Esporte vamos falar de saúde, né? Bom dia Kátia bom dia amigos bom dia ministro é, nós estamos aqui falando de saúde ministro Alexandre Padilha notamos que o governo tem investido mais em campanhas de prevenção ao câncer da mama em todo o país isso é extremamente positivo mas o que o Ministério da Saúde tem feito para melhorar o atendimento à mulher nos hospitais públicos e conveniados do SUS no estado de Goiás ministro? Bom dia Carlinhos do Esporte até porque esporte é saúde, né Carlinhos? Atividade física inclusive atividade física tem uma relação direta com a prevenção do câncer muita gente não sabe a obesidade tem uma relação direta com alguns tipos de câncer por exemplo o câncer de mama o câncer de próstata o câncer de intestino o câncer de estômago quanto mais obesa a pessoa for maior o risco para ter esse câncer aí no caso da cidade de Goiânia nós temos uma grande parceria com a prefeitura que foi a inauguração do novo hospital da mulher eu participei da inauguração visitamos uma grande parceria do Ministério da Saúde apoiamos a construção os equipamentos e agora a manutenção desse hospital da mulher eu acho que é um modelo não só para Goiânia mas para o Brasil inteiro e a intenção do Ministério da Saúde já conversamos isso com a prefeitura de Goiânia é expandir para a cidade de Goiânia e para o interior de Goiás outros hospitais como esse para garantir o atendimento integral às mulheres não só na população de Goiânia na Goiânia na região metropolitana mas sobretudo no interior do estado de Goiás Obrigada então a Carlinhos do Esporte da Rádio Terra FM de Goiânia pela participação Ministro de lá de Goiânia vamos a Belo Horizonte Minas Gerais Rádio Inconfidência AM Gustavo Abreu bom dia Bom dia Kátia bom dia ministro eu gostaria de voltar às estratégias de prevenção e combate ao câncer de mama Minas Gerais é um estado muito grande com mais de 800 municípios e na busca por atendimento médico ministro a gente sabe que os moradores do interior recorrem à capital essa é uma realidade inclusive que a gente pôde notar pela pergunta dos colegas das rádios que infelizmente é compartilhada por outras regiões por isso a pergunta ministro é se essa falta de atenção primária não pode impedir em médio e curto prazo a ampliação das políticas públicas de prevenção ao câncer de mama já que há uma dificuldade das mulheres que estão mais afastadas dos grandes centros terem acesso à mamografia eu gostaria que o senhor comentasse também ministro essa questão da ambulância terapia que muitas vezes é utilizada para que a população do interior tenha acesso a exames e tratamentos nós temos que cada vez mais estruturar os serviços os atendimentos do interior de cada estado sobretudo em estados grandes como o estado de Minas Gerais os exames de mamografia aumentaram bastante no estado de Minas Gerais na parceria do ministério da saúde com as prefeituras e com o governo do estado para você ter uma ideia aumentou em 19% o número de mamografias realizadas no primeiro semestre desse ano comparado com o primeiro semestre do ano passado e quando nós montamos esse programa de mamografia móvel pensando em estados como Minas Gerais hoje já acontece em parcerias com alguns hospitais do interior fazendo com que os exames cheguem mais perto sobretudo nas cidades do interior para que o diagnóstico seja feito de forma precoce e se você faz o diagnóstico precoce o tratamento inicial também é mais fácil realizá-lo na cidade do interior com serviços de radioterapia que nós estamos ampliando em várias regiões do estado de Minas Gerais Obrigada Gustavo Abreu da Rádio Inconfidência M de Belo Horizonte e de Belo Horizonte voltamos ao Nordeste vamos a Fortaleza no Ceará falar com a rádio O Povo CBN de Fortaleza Moacir Luiz Bom dia Bom dia Bom dia Cátia Bom dia Ministro da Saúde Alexandre Padilha Ministro após um ano da lei da cadeirinha entrar em vigor houve a redução de 23% na morte de crianças em acidentes de carros mas a ausência de campanhas e a fraca fiscalização esse relaxamento esse índice não pode cair Ministro? Fundamental o seu comentário viu Moacir esses números devem servir em primeiro lugar para que a gente perceba que a medida toda vez que você muda alguma lei seja mais restritiva a população adere a essa medida e nós temos impactos positivos como essa redução de 23% nos óbitos mas é fundamental que a orientação e que a fiscalização continue o Ministério da Saúde tem dados que mostram por exemplo em relação a lei seca os estados que apertaram a fiscalização da lei seca foram aqueles que reduziram o número de acidentes de carros de moto porque quando você fiscaliza a lei seca você não está vendo só se a pessoa está dirigindo sob efeitos do álcool mas também você vê se o motoqueiro está usando capacete se os equipamentos estão corretos ou seja é fundamental que as polícias estaduais e os departamentos de trânsito nos estados e municípios apertem cada vez mais a fiscalização para evitarmos reduzirmos os óbitos dessa epidemia de acidentes de carro de moto que nós temos no país Obrigada Moacir Luiz da Rádio Povo CBN de Fortaleza que participa com a gente do Bom Dia Ministro o nosso convidado de hoje o ministro Alexandre Padilha da Saúde Ministro eu queria aproveitar e perguntar para o senhor está chegando o verão quais são as medidas que o Ministério está tomando em relação a dengue Muito importante essa pergunta Kátia porque nesse momento exatamente antes do período de transmissão que é o momento mais adequado para se reforçar as ações de orientação o Brasil conseguiu em 2012 reduzir em 90% o número de óbitos de dengue e 66% o número de casos graves de dengue mantendo a redução do total número de casos isso porque nós apertamos as visitas domiciliares e a investigação dos mosquitos estamos agora testando novas tecnologias o Ministério da Saúde tem dois programas de desenvolvimento de mosquitos que são mosquitos que não transmitem o vírus da dengue ou seja que pode ter um impacto positivo na redução dos casos mas a melhor medida nesse momento é o cuidado do foco do mosquito e mais de 80% do foco do mosquito está dentro da casa das pessoas então mobilizar as famílias é uma ação fundamental inclusive nós reforçamos a orientação para os prefeitos e prefeitas porque o período da eleição municipal o período da transição entre uma secretaria e outra de uma prefeitura para outra não pode ser motivo para se interromper as ações de combate à dengue porque agora é a hora de agir exatamente para reduzirmos ainda mais os casos quando começa a chegar o verão Ministro Alexandre Padilha falando em mosquito ainda só que agora o da malária caiu né o número de casos de malária nós tivemos uma redução de mais de 50% dos casos de malária todo o Brasil sobretudo na região norte do país na Amazônia Legal e além do número de redução de casos nós tivemos uma redução de óbitos quase a interrupção do número de óbitos de malária isso porque o Ministério da Saúde coordenou uma forte ação com os municípios com as comunidades do acesso mais rápido ao diagnóstico e ao tratamento a grande obsessão do Ministério da Saúde é reduzirmos o tempo de espera para fazer um diagnóstico ter acesso ao tratamento reduzir o tempo de espera para realizar cirurgias e a parceria com os municípios é fundamental para que isso chegue na cidade de cada um Ministro Alexandre Padilha mais uma vez muito obrigada por ter vindo por participar do Bom Dia Ministro Bom Dia Kátia foi um prazer poder falar com todos os nossos ouvintes quem está nos assistindo pela internet pela televisão também prazer para que a gente possa reforçar as orientações para a saúde sobretudo nesse outubro rosa que é um mês especial para nos mobilizarmos para enfrentar o câncer de mama no nosso país Obrigada Ministro Alexandre Padilha e a todos que participaram conosco dessa rede de emissoras meu muito obrigada e até o próximo programa e até o próximo programa